Eu sei, Portela, que não se esquece quem te conheceu E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu A poesia então invade, enchendo a todos de alegria E no asfalto mostra o samba, sua raça, sua graça, que filosofia No asfalto mostra o samba, sua raça, sua graça, que filosofia Não preciso subir pra ver, pois do céu tu já tens a cor Põe o povo na rua a dizer, que Portela tu és amor E sei também que pode acontecer, de no asfalto você não vencer Mas não importa, não faz mal, serás sempre a rainha do meu carnaval E a Portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del E a Portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del Eu sei Portela, que não se esquece quem te conheceu E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu A poesia então invade, enchendo a todos de alegria E no asfalto mostra o samba, sua raça, sua graça, que filosofia E no asfalto mostra o samba, sua raça, sua graça, que filosofia Não preciso subir pra ver, pois do céu tu já tens a cor Põe o povo na rua a dizer, que Portela tu és amor E sei também que pode acontecer, de no asfalto você não vencer Que não importa, não faz mal, serás sempre a rainha do meu carnaval E a Portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del E a Portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del E a Portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del Abertura